Sua amiga deu, sua prima deu, perdeu o maior fodão, pegou o deboche Sua amiga deu, sua prima deu, perdeu o maior fodão, bebeu o maior fodão Sua amiga deu, sua prima deu, perdeu o maior fodão, pegou o deboche Sua amiga deu, sua prima deu, perdeu o maior fodão, bebeu o deboche